Esse é um 3 em 1 CCE modelo SS6880. É um aparelho, acredito eu, do começo para meados dos anos 90. Vamos lá, um aparelho dos anos 90, não sei exatamente precisar de qual período, porém, é um aparelho bacana, um aparelho legalzinho, vocês viram o vídeo de compras dele já faz algum tempo, já deve, já deve não, já faz mais de um mês que eu tenho esse aparelho aqui, ele tem alguns defeitinhos simples de resolver, vamos ligar ele aqui, ele vai precisar também da troca do cabo de força, o original dele veio todo emendado, vamos aproveitar que já estamos aqui, vamos ligar uma caixinha, eu vou desligar o som para a gente poder ouvir ele funcionando. Hoje a trilha sonora é essa aqui, Top Gun. Tiraram a minha extensão aqui, olha que legal. Olha que bacana. Pronto. Vamos colocar FM. Vamos ver se ele pega toda a faixa do dial. Esse rádio está misturando estação. Está misturando muito estação. Provavelmente algum capacitor está com fuga. Ou com falha. Com falha com certeza. O AM. Está oscilando. E está pegando. E como você dizemos. Ok, está oscilando e está pegando o AM. Aparentemente está legal. Tape. Eu acho que o tape estava rodando. Aí, olha. Vamos clarear um pouquinho. O tape até está rodando. Mas eu lembro que ele estava dando umas falhadinhas. Vamos ver, tem uma fita aqui? A gente já tira essa dúvida. Se não me engano, ele estava falhando um pouquinho. Vamos ver. Mal dá para ouvir. Não, parece que não está oscilando, não. Mas o som está bem ruimzinho. É, funciona, mas não está lagrando as coisas da reprodução. Então, esse deck aqui também está legal. Vamos ver. Vamos ver. Ah, era esse aqui que estava falhando. Esse está oscilando, sim. Vou dar o play. Ele está falhando um pouquinho. Esse deck está legal. Esse aqui está falhando um pouquinho na velocidade. E os dois estão com o som bem abafado. Mas a gente até entende. Olha que imagem legal. A gente até entende, se for ver. Se for observar o estado que se encontra os cabeçotes. Então, dá até para a gente entender. Bom, toca-discos. Ele não estava rodando, se não me engano. Só que ele tinha correia. A correia dele estava muito frouxa. Inclusive, até já tirei ela. Para esse modelo de prato, ela estava frouxa. E ele está também sem agulha. Eu tinha colocado para a gente fazer um teste, uma VN100. Mas aí eu tirei para fazer o teste em outro toca-discos. E acabou que o toca-discos ficou bom. E a agulha ficou com ele. Mas uma coisa que eu já tenho que mostrar para vocês. Antes de tudo. Encaixei o prato. O prato está livre. Não tem correia nenhuma. Olha como ele está duro. Depois de uma lubrificada. É o outro prato, né? Bom, seguindo aqui com o 3 em 1 CCE. Eu já dei uma bela desmontada nele para facilitar o acesso aqui aos decks. Aqui eu já adiantei. Eu troquei o cabo de força. É uma ligação muito perigosa que é feita aqui. Porém, é original de fábrica. Vamos clarear um pouquinho. Aqui. Dá para ver que um fiozinho é ligado do lado do outro. Porém, é a ligação original de fábrica. Não tem muito o que fazer. Eu vou pegar o toca-discos dele. Vou trocar a correia. Colocar a agulha. E aí a gente vai ver se está tudo certo com ele. Acredito que esteja. Um detalhe que eu esqueci de falar é este fiozinho aqui. Este fio estava enrolado no cabo de força. Bem aqui. Um pouquinho depois do nó, este fiozinho vinha enrolado aqui. Na hora que eu tirei o cabo de força original, Eu acabei deixando de fora. Você vê que ele está até desencapado aqui na ponta. Ah, não é sujeiro. Esquece. É na hora que eu tirei o cabo de força original, Acabei tirando ele daqui. Seguindo, ele vem aqui no... Na antena do FM. Ou do AM. Não sei que antena é essa. Deixa eu ver. Antena do FM, meus caros. O que este fiozinho está fazendo aqui na antena do FM? Eu não sei. O FM dele já não está bom? Se parar de funcionar, eu já sei que é isso aqui. Mas eu duvido que pare de funcionar. Ficou bem bacana a correia. Ficou com uma pressão bem legal. Ficou com uma pressão bem bacana. Agora que eu vi que sujou aqui, eu não sei o que... Acho que foi... Nossa. Sujou a cadeira, essa graxa lazarenta. Ainda bem que eu vi, né? Melhor sujar a cadeira do que sujar a minha calça. Vou colocar... Vou encaixar ali. Vou aproveitar e limpar a cadeira antes que seque essa graxa maldita. Aí já venho... Vou colocar a agulha também, não coloquei. E aí eu venho aqui. Beleza, encaixei a correia. O prato ficou bem duro. Achei até um pouco estranho, mas... Vamos ligar para ver. Aqui nós temos a nossa agulhita. Isso. Pela primeira vez sendo tirada da caixa. Essa cola da versão é lazarenta. Enfim, vamos colocar ela aqui. Prontinho. Beleza, montei parcialmente ali de volta. Está suspenso ali. Eu sou um mágico. Consegui suspender o toca-disca. Mentira, isso aqui já caiu umas três vezes só quando eu estava tentando montar. Então, se cair durante os testes, não se preocupem. É normal. Porque eu estou desafiando as leis da gravidade aqui. Está certo. Eu sou meio Zé Ruela, como você já conhece. Liguei uma caixinha ali. Eu liguei aqui na régua porque eu estava um pouco com medo daquela ligação do cabo. Está tudo certo. Não aconteceu nada. Então, está beleza. Vamos ligar ele aqui. Vamos só ver se está saindo som. Agora é a hora da verdade. Será que o toca-disca ficou bom? Ficou bom, hein? Ficou legal. Ficou legal. Está bonzinho. Zeradinho. Zeradinho. Chegando a rainha de Tamba com rei da Iromba, vamos saramar. Chegando a rainha de Tamba com rei da Iromba, vamos saramar. Não tem nem lift essa tronqueira, ó. Eu já vim aqui, ó. Eu vim seco aqui, ó. Cadê o lift? Não tem. Beleza, o toca-disco tá resolvido. Tá funcionando perfeitamente bem. Ele não tem nem 45 rotações, se você for parar pra observar. Ele é um toca-disco muito simples. Então, beleza. Vamos ver o automático dele funcionando. Quase que eu não pego, ó. Tô esperando o disco acabar, só pra mostrar. Ó. Olha que belezinha. Prontinho. Eu tô num dilema aqui no toca-fitas. Eu vou... Eu vou acabar trocando todas as correias, apesar desse deck ele tá funcionando relativamente bem. Mas eu acho que se eu vou ter o trabalho de trocar a correia de um, eu posso ter o trabalho de trocar a correia de dois. Mas eu tô num dilema aqui, porque eu tô vendo que o negócio vai ser feio se eu mantiver a placa aqui. Porque eu vou ter que passar a correia aqui, nessa desgrama. Eu não tô nem vendo, não dá nem pra ver o eixo do motor. Olhando de lateral. Fazer isso dos dois lados. Aqui o capstan tá bem grudadinho aqui. Eu acho... Tô com 99% de certeza que eu vou ter que tirar essa placa daqui. Tá aqui a plaquinha dele. Foi relativamente fácil tirar ela. É... Só tem um segredinho, uma única... Digamos assim, pegadinha que a CCE fez aqui. É o seguinte. Você tira todos os parafusos e a placa não sai, porque ela fica presa nesse ponto aqui. Por quê? Você tem essa peça aqui que vai no eixo do variável, que é bem aqui. O eixo do variável tá aqui dentro. Vamos clarear pra vocês verem. Tá vendo ali? Pecinha metálica ali. Aquele ali é o eixo do variável. Essa peça aqui, que é basicamente uma engrenagem, né? Ela vai no eixo do variável, presa por um parafuso, que aqui está. Qual que é o esquema aqui pra você tirar essa placa? Solta essa peça. Ou seja, tira o parafuso sem medo. Não vai desregular o rádio. Tira sem medo esse parafuso e solta essa peça. Que aqui você vai encontrar um parafuso escondido, meus amigos. Bem embaixo da engrenagem do variável. Tem um parafuso escondido que impede você de tirar a placa. Tirou, a placa vem inteira na sua mão. Só não seja muito bruto na hora de tirar essa parte aqui. Que é isso que coordena a correria dentada do dial. Então aqui você tira um pouquinho mais, com um pouquinho mais de cuidado. Tá certo? Só isso mesmo. Vou mostrar um pouquinho da placa pra vocês. Amplificador, rádio. Rádio não tem muito o que mostrar, vai. Mas é mais a fonte e o amplificador. Pera aí, rapidinho. Só vou pegar o parafuso. Pra depois eu não ter dificuldade com ele. Bom, de cara a gente já vê a saída do som aqui. É um LA4261 ou 4251. Tô vendo pelo vídeo, eu não tô enxergando direito. 4261. Eu não sei que potência que ele dá. Pelo que eu vi aqui, ele deve dar uns 10, 12 watts RMS. Depois eu pego o datasheet dele. E falo pra vocês a potência exata. Aqui a gente tem um pré. Provavelmente o pré do toca-fitas. O toca-disco é ligado aqui. O pré do toca-disco é feito por um CI. Um BA, provavelmente. Tá meio molhado ele, coitado. Será que dá pra ver? Deixa ele quietinho ali, não sei. Eu acho que deve ser um BA. Pela pinagem dele, pelo encapsulamento. Vamos ser chiques. Pelo encapsulamento dele, acredito que seja um BA. Aqui o variável, cujo mostrei o eixinho embaixo. É um aparelho muito simples, cara. Aqui as chavinhas seletoras. Conforme você pressiona uma, ela solta a outra. É um aparelho muito simples. Equalizador e controle de balanço. Aqui o potenciômetro do volume. Tem seis terminais, é um potenciômetro duplo. Bobinas do rádio. Essa aqui eu acredito que seja uma bobina AM, por ser branca. Aqui a cinza do FM. Ou estou falando bobeira? É estranho que ele só tem duas bobinas. Bom, seguindo pela lógica. A branca deve ser o AM. E a cinza, ou é preto? Não, cinza é FM. Olha o que eu falei aqui. Olha a diferença de você mexer com a placa fora. Olha a facilidade que é para você trocar a correia aqui agora. É a coisa mais simples do mundo, cara. Eu já estou vendo de longe. Essa correia aqui que é a culpada do enfraquecimento do deck. Vamos rodar aqui e a gente descobre se é ela mesmo. Porque eu achei que ela estivesse frouxa. Nada. É a correia do Capstan, ó. Dá para ver? O quanto ela está torta aqui? É a correia do Capstan mesmo. Mas essa aqui ela está frouxa também. Tem que trocar tudo, né, cara? Essas aqui elas estão um pouquinho melhores. Mas não demoram a falhar. Você vê que ali o... Digamos assim, o correr da correia... Ficou engraçado, né? O correr da correia... Vamos dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Está uniforme. Significa que ela ainda não está tão uniforme assim, mas está um pouquinho melhor que a outra. Significa que ela ainda está utilizável. Das duas, ó. Está bem uniforme. A partir do momento que a correia... Que você vê que ela não está correndo uniforme, que ela está torta... Está balangando, está torta assim... É porque a correia já deu o que tinha de dar. Bye, bye. Foi bom enquanto durou. A data aqui, ó. 10 de maio de 95. Temos aqui uma correia de... 23 anos. Acho que... Durou até muito, né? Vamos fazer a troca e já volto aí. Aqui estão as correinhas. Em menos de 2 minutos eu tirei. Correia nessa... Dá para ver a diferença? Como essa correia aqui está laciada. Essa aqui ela está começando a lacear. Essa aqui já laciou totalmente, ó. Mas me surpreende que ainda esteja inteira. E com certa, ó... Estão resistentes ainda. Estão relativamente bem resistentes. É, estão bem resistentes, né? Se estivesse ruim, tinha arrebentado na minha mão. Prontinho, meus amigos. Correia trocada... Correias trocadas, né? Essa aqui me deu um trabalho dos infernos para encaixar no... No eixo do motor. Agora todo o mecanismo está funcionando bem. Funciona uniformemente. Talvez, como eu alterei a espessura da correia, talvez seja necessário fazer uma regulagem no motor. Nesse... Esse trimpotezinho aqui. Talvez, não sei. Eu vou ligar. Eu vou encaixar a placa meia boca aqui só para eu conseguir ligar. Se bem que... Cara, dá para ligar até assim, ó. Não tem problema nenhum, porque não tem nada metálico embaixo. Eu estava preocupado com o transformador. Mas... Não tem nada metálico embaixo, cara. Só vou tirar esses dois parafusos aqui para garantir. Mas embaixo é tudo plástico. Não tem problema ligar assim, não. Vou só tirar aqueles parafusinhos ali e já ligo ele. Bom, vamos ligar ele aqui. Vamos só ver se está ligado mesmo. Terceiro FM. Está vivo. Como eu desliguei o LED aqui na frente, não tem como a gente ter muita noção do que está acontecendo. Tape ao 2. Vamos virar aqui. Colocar uma fitinha de testes. Eu conheço as músicas daqui só para a gente ter uma noção... Da velocidade. Eu acho que vai precisar mexer. É, acelerou bastante. Eu não limpei o cabeçote. As cabeças, quer dizer, eu estou acostumado a falar cabeçote no videocassete. Eu não limpei a cabeça para mostrar para vocês a diferença de uma cabeça suja para uma cabeça limpa. Ficou bacana. Vamos ver esse aqui que estava falhando. Na velocidade. Opa. Mesma coisa. Agora sem falhar a velocidade. O mecanismo funcionando lindamente. Ó. Famosa a fita do Man At Work. Vocês já cansaram de ver essa fita aqui? Uso ela para testar tudo. Não é nem teste, cara. É... Eu uso mais ela para regular. Porque eu curto para caramba esse áudio. Esse áudio. Esse álbum. Ali está a regulagem. Ele está mais acelerado mesmo. Vamos fazer uma regulagem rapidinho aqui. Estou com medo de fazer com essa placa solta. Ah, agora ficou legal. Deixa eu ouvir o outro lado. Porque a gente acaba acostumando, cara. O ouvido da gente engana, gente. A gente acaba acostumando. A gente acaba acostumando. Pronto. Agora vamos voltar. Vamos ver o outro lado. Beleza. Como eu não vou montar a placa ainda. Porque eu tenho que... Eu tenho que ver o que está acontecendo com o rádio. Que ele está misturando estação. Agora são 11h30 da noite. Está um frio desgraçado aqui no estado de São Paulo. Se você pegasse na minha mão, você ia achar que eu estava morto. De tão gelada que está. Eu vou deixar isso aqui para fazer amanhã. O bichinho já funcionou. Funcionou em termos. Toca disco funcionou. Toca fita deu as caras. Está reguladinho. Agora é só dar um polimento nas duas cabeças. Tem peso no rolo pressor, no eixo do capstan. Na cabeça apagadora, no caso desse deck aqui. Então, até amanhã. Amanhã eu volto nesse excessinho. Olha a bagunça que se encontra a mesa do cidadão. Eu vou lá para dentro. Editar uns vídeos. Aqui tem muita coisa para editar ainda. Tem muito material. Eu quebrei a cara porque eu achei que hoje de manhã ia estar menos frio. Está a mesma coisa. Minha mão está gelada do mesmo jeito. Está tudo gelado. Se eu soubesse que ia estar tão frio assim, eu continuava o serviço ontem, né? Vamos mostrar então a diferença de um toca-fitas limpo para um toca-fitas sujo. Deixa eu só... Está ligado ali. Vamos ver se ele está vivo. Nossa, fé da mãe também. Tem até um susto aqui. Desgraçado. Está vivo. Vamos lá com a nossa fitinha do Menatwork. E esse é um toca-fitas sujo. Beleza? Eu vi as gravações anteriores desse 3 em 1 e eu vi que eu não mostrei direito o rádio misturando estação. Olha aqui. Agora deu para ver que está misturando mesmo, né? E além da oral sim, eu estou falando também de você, que está na melhor idade. Eu queria mostrar mesmo que estou no meio do processo de limpeza aqui. Já que eu acabo o primeiro deck, já volto mostrando a diferença. Beleza. Limpeza concluída. Não na parte plástica, como deveria ser também. Tem que tirar essa poeirinha daqui. Alguns cotonetes foram usados. Eu basicamente só faço limpeza de tape deck com cotonete. Limpo tudo. Esse aqui foi para o eixo do capstan. Como que você faz a limpeza? No eixo do capstan e no rolo-opressor, é cotonete com álcool isopropílico. Muitos de vocês agora devem estar se perguntando, está com a pulga das doa-orelha, por que eu passo álcool isopropílico no rolo-opressor? Sendo que, é conhecido, todo mundo sabe que danifica um pouquinho a borracha. A ideia é exatamente essa. Não é danificar o rolo-opressor. É danificar a camadinha superior dele, que pode estar, digamos assim, sem aderência, com falha, talvez até alguma pipoquinha. Sabe, coisas que atrapalham o funcionamento correto. Então, a minha ideia é, passa o cotonete no rolo-opressor rapidinho. O que você faz? Você dá um play nele e passa ali, enquanto ele está rodando. Só que na mesma hora, você já vira, passa o cotonete seco e vai soprando para o álcool secar, não desgastar, digamos assim, além do que deve. As cabeças, é cotonete com álcool isopropílico também, não tem segredo. Nas duas. Bom, vocês viram como é um deck sujo, agora vocês vão ver como é um deck limpo. Vocês viram a diferença? A clareza do som? Olha a clareza do som. É outra coisa, cara. Depois que eu fizer a limpeza nos dois, eu vou fazer mais uma regulagem ali. Neste trimpote aqui. Para a gente poder deixar 100%. Olha o estado que está esse conjunto. Olha o rolo-pressora sujeirada que está, meu amigo. Dá para ver? Essa cabeça aqui vai me obrigar a tomar medidas drásticas. Vamos ver se eu consigo mostrar. Dá para ver que em toda a borda dela está relativamente limpa, porém bem onde faz a leitura está com uma sujeira encrustada. Dá para ver? Olha a diferença aqui. E esse está um pouquinho também, mas está bem menos. A reprodução dele está legal. Aqui está com uma sujeirona encrustada. Então eu vou ser obrigado a fazer um polimento aqui. Eu não gosto de fazer esse procedimento, eu acho muito agressivo. Mas entre ficar com uma cabeça ruim e fazer um polimento, prefiro fazer um polimento. Estou esperando rebobinar aqui o nosso Man at Work. Cara, não ficou 100%, porém ficou melhor do que antes. Essa cabeça está bem ruim, cara. Bem ruim. Deu para salvar, mas ela não está 100%. Vamos tentar assinar esse play chato aqui. Deu uma bela clareada no som. Meu querido, isso aqui foi uns 3 polimentos para ficar desse jeito. E não está 100% ainda. Eu vou tentar fazer mais um só para o desencargo de consciência, mas eu acho que mais do que isso não melhora não. Sendo bem sincero. Bom, vamos mostrar o resultado. Um deck. Vou aumentar um pouquinho. Esse é um deck. Esse é outro deck. É notável a diferença, né? O som daqui está muito mais baixo. Não está tão abafado quanto eu esperava que ficasse. Está um pouquinho abafado, mas está bem mais baixo. A resposta dessa cabeça aqui não está boa. Pelos motivos que vocês já sabem, né? Bom, infelizmente eu vou dar como finalizado esse deck. Apesar dos esforços, não ficou 100%. Está funcional. Esse deck aqui ficou 100%. Esse aqui, o som dele não está tão, digamos assim, com tanta qualidade quanto esse aqui. A gente percebe nitidamente uma diferença de um deck para o outro. Porém, os dois estão funcionando. Bom, esse aqui é o circuito do rádio dele. Imagina assim, circulando aqui. Aqui, o ferrete do AM, seletor, né? Enfim, seletor de estação, variável, bobina do AM, bobina do FM, CI. Isso aqui já faz parte do amplificador, não é parte do rádio. Basicamente, o que pode estar dando defeito aqui? Capacitores cerâmicos, capacitores eletrolíticos, esse transistor. E só. Talvez esse aqui, esse capacitor aqui. Mas não tem muito o que dar defeito aqui, cara. É ou capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico, esse transistor. Ou esses dois capacitores de poliéster aqui. Qual que vai ser o procedimento aqui? Eu não tenho esquema desse aparelho. Acho que nem vale a pena. Olha, ligado aqui ainda, aumentando a mãozona. Eu acho que nem vale a pena procurar, porque é um defeito que não tem uma área, digamos assim, uma área certa para ele se manifestar. Entende? Então, eu vou ser bem... bem... abrangente no meu diagnóstico. Eu vou começar trocando esses três capacitores eletrolíticos. Eu tenho, com certeza, devo ter aqui na sucata, três do mesmo tipo, né? Com a mesma capacitância e mesma tensão. Eu já vou trocar os três de cara, para já garantir que não sejam eles. Porque esses aqui não são capacitores tão bons assim. Eles são laranjinhas, mas eles não são símeis. A CCE, como já é de conhecimento de todos, não usava, nessa época, peças de tão boa qualidade. Então, para um capacitor desses aqui, alterar ou ter fuga, não é muito difícil. Aqui a gente tem um de... Caraca, é símeis? Eu falando besteira, mas isso aqui é um símeis? Não é que é um símeis mesmo? Nossa, e eu metendo pau no capacitor? Esse aqui é 22µ por 100V, esse aqui é 47µ por 25V, e esse aqui é... E esse aqui também é 47µ por 25V. Então, a gente tem dois de 47µ por 25V e um de 22µ por 100V. Aqui pode ser um de 22µ por 25V também, não tem problema, porque, obviamente, não passa 100V nesse circuito. Provavelmente, na época, eles não tinham disponível 22µ por 25V, então colocaram 22µ por 100V. Então, dois de 47µ por 25V e um de 22µ por 25V. Vamos fazer a troca e ver como o rádio reage. Beleza, aqui estão os capacitores que eu encontrei. O de 22µ eu não achei por 25V, eu consegui por 50V. E aqui, dois de 47 por 25V. Cadê? Aqui. Dois de 47 por 25V. Antes de trocar, eu vou fazer um teste neles para ver se eles estão bons, afinal, são capacitores usados. Então, a gente precisa testar antes para ver se estão ok, né? Tanto de capacitância quanto de ESR. Para testar, a gente vai usar o nosso Super Ultra Mega Blaster Tester, importado diretamente da China. Brincadeiras à parte, é um aparelho muito bom. É prático para quem precisa de um teste rápido. Você só coloca ele aqui, não deixa ele cair. É até melhor usar ele deitado. Esse é 47 por 25V. Ele está dando 48V, 1 ohm de ESR. A perda está legal. Vamos ver aqui na nossa tabelinha. 47 por 25V... 0,9V. Está bom, cara. Essa tabela... não dá nem para ver a tabela, né? Fico falando e nem vejo como é que está a imagem. Está ali 0,9V. Vamos ver. 48, 1,2V de ESR. E a perda de tensão está ok. Então, esses dois capacitores estão legais. Esse é 22 por 50V. Vamos ver a ESR dele. 22 por 50V tem 0,8V de ESR. Então, até mais ou menos um ohm e meio, a gente considera que esteja bom. Vamos colocar aqui. Aqui não tem polaridade, tá? Na hora de colocar, não tem... Não precisa se preocupar com polaridade. Vamos ver. Está dando 2 ohms. Eu acho que este aqui está muito. 21,75V. A capacitância está aceitável. Mais 2,1 ohms. Para um capacitor que deveria ter até 1,5V. Não vou usar este capacitor. Este capacitor... Não confio nele. Eu vou pegar outro. E olha que este aqui é Epicos, hein? Olha só. Este aqui é Epicos. E estes dois... Chineizinhos aqui mediram bem. E este aqui... Está fazendo vexame. Eu vou caçar outro. Deve... Com certeza tem outro aqui. E eu volto com o teste. Achei um 22,50V da mesma marca dos outros. Taikon. Dá para ver? Vamos colocar ele aqui. E ver... O teste. Opa. Não sou bom de fazer as coisas com a mão esquerda. Sou destro. E não abro. Vamos lá. 22,50V. 0,8V de ESR. Pode dar até 1,5V. Olha a diferença. Está dando 24 micro. 1 ohm de ESR. Aquele Epicos estava ruim mesmo. Beleza. Estes três aqui estão legais. Eu vou fazer a troca. E já volto. E infelizmente este Epicos aqui vai para o lixo. Fazer o que? Não está legal não. Vamos trocar. E já venho. Eu fiquei impressionado com o meu nível de cegueira. Eu olhei ele. Eu jurava que era 22%. É 2,2%. Vamos lá. Caçar um 2,2%. E fazer o nosso teste. Vamos ver se eu acho um aqui. Isso aqui é a minha caixinha de sucata não testada. Isso aqui é a minha caixinha de sucata não testada. Sucata no estado. Aqui. 2,2% por 50% eu acho. É. Marquei isso aqui. Nem marca tem. Marum. Marum. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Fazer o teste dele. Mais aparelhos que chegaram. Nem fiz vídeo ainda. Vamos lá. Eita. Com ponta de solda aqui. Será que vai entrar? 2,2% por 50%. A ESR dele é de 4,5 ohms. Tá certo. 2,24 micro. 1,8 ohms. Tá muito bom. Tá zeradinho esse capacitor. A perda tá de 0,4%. Eu vou dar uma ajeitada nesse terminais e medir de novo. Pera aí. Pronto. Eu achei bom demais pra ser verdade. Mas vamos ver se eu tirei a sorte grande. De achar um capacitor bom. Tão bom assim, né? A ESR dele é 4,5 ohms. Realmente, ó. Capacitor tá zeradaço, cara. Muito bom. Vamos lá. Fazer a troca. Quase que eu coloco um 22,50. Coitado desse rádio. Beleza. Fiz a troca dos capacitores. Aconteceu um pequeno acidente aqui. Quebrou uma conexão. Tive que fazer uma emenda aqui. Mas fazer o que? Coisas que acontecem, né? Eu joguei um pouquinho de limpa contato na placa. Porque vocês podem reparar que ela tá dando sinais de oxidação. Tá começando a querer oxidar. Então, já vamos prevenir um problema maior, né? Se bem que, sendo bem usado, essa oxidação não costuma avançar, não. Mas, melhor prevenir do que remediar, né? Vamos encaixar, vamos deitar a plaquinha aqui. Cadê o fio? O fio tá aqui. Vamos ver se tá tudo certinho. Vamos ver se, por acaso, o problema era Era Os capacitores da placa, né? FM é o 3 Acho que não resolveu não, hein? Vamos Não tem como eu mexer no variado Eu vou tentar sintonizar uma rádio melhor pra ver se ele tá misturando. Vou colocar Vou colocar a engrenagem do dial ali E vou ver se eu consigo sintonizar uma rádio sem fazer ele misturar. Eu acho que ainda tá misturando. Cara, agora ficou legal. Quando a sintonia dele não tá boa Ou seja, quando ele tá numa Uma frequência intermediária Entre duas estações boas Ele costuma misturar ainda A estação anterior com a estação Da frente Não sei se Se isso ainda é um defeito Porém, agora, quando você sintoniza uma estação boa Ele não mistura mais Eu vou ver se eu consigo fazer Opa Tá numa frequência intermediária Sintonizou E a recepção até melhorou Cara, a recepção dele ficou boa Com a troca dos capacitores Parou de misturar Eu acho que eu posso dar esse rádio como Como resolvido Vamos só conferir o AM É o 4 Ai, ai, ai Vou ter que levantar a placa Ó Ó o ferritinho, ó Tô nem encostando Só tô chegando perto Você vê que bacana? Deixa eu ver se eu consigo mudar por aqui Eu acho que é pedir demais Vamos tentar Vai, funciona Aí, me funcionando normal Como tava antes Ó Perfeito Agora Que o rádio está resolvido O FM parou de misturar a estação O AM continua bom Como tava antes Agora eu vou Tentar Eu não sei se vale a pena Tirar o painel Pra lavar Por fora eu vou dar uma bela esfregada Vamos fechar o óculos acopílico Vou dar uma bela esfregada Que o bichinho tá merecendo, ó É onde o pessoal mais mexe Que acaba sujando, né? Aqui O volume O rádio Os botões de toca-fitas Enfim É uma limpeza geral Que ele vai ter que passar Vou limpar o toca-disco também Que o toca-disco dele tá sujo até hoje Tá certo? E aí Tá finalizado esse CCE Tá pronto Bom, a manutenção em si Ela já terminou O aparelho tá legal Tá funcionando tudo agora Só que eu vou Tentar fazer Digamos assim Um upgrade Na fonte Desse CCE Pra gente poder ter um reforço de graves Caso Exista necessidade, né? Eu já percebi que o grave desse aparelho é bem fraco Ele não faz cócega nessa caixa gradiente Tipo, eu laço o grave no máximo aqui A caixa ela bate, mas bate de boa É uma caixinha muito simples Deve ser uma caixa de 10 watts, acredito eu E ele não faz Tipo Ele não faz cócegas na caixa Então eu vou Trocar o capacitor da fonte O principal Esse aqui é o filtro principal da fonte Eu vou trocar ele Ele é de 2200 por 25 2200 microfarads por 25 volts Eu queria achar Eu queria sinceramente colocar um de 4700 Mas eu procurei aqui Não achei Eu só achei um de 3300 por 25 Então vai ser esse mesmo Esse aqui é um Nishikon Capacitor de excelente qualidade também Tão bom quanto o Epicos Eu vou fazer o teste rapidinho dele ali Pra ver se ele tá legal Mas ele foi tirado de uma Eu acho que eu tirei ele de uma fonte de aparelho de som Que tava funcionando Eu acho que Acho que ele veio de um aparelho de som Não tenho Não tenho certeza Vamos ver Beleza 3.300 por 25 Ele tem que dar Tem que dar entre 0,12 Ele tá dando 0,02 Capacitância tá ok E perda de tensão tá considerável Então Opa Então Esse capacitor aqui tá legal Dá pra ser usado Sem problemas Eu vou tirar o original de 2200 O original com certeza tá bom Porém eu acho um pouco fraco Então eu vou Dar uma Uma incrementada nessa fonte desse CCR Tá certo? Já vem Troca efetuada Aqui é o capacitor novo Tá rodando a minha fitinha do Man at Work O grave tá no máximo Agora a caixa tá sentindo um pouquinho Tá mais ou menos na metade do volume Melhorou bastante os graves E olha que a diferença A diferença de De capacitor não é Tão grande assim Imagina se colocasse um de 4700 Ia ficar com um grave Bem bacana 3.300 eu acho que já ficou bom Olha o somzinho Bem legal Eu acho que agora eu dou pra finalizar Essa manutenção Eu tava sentindo falta de grave Nesse aparelho Bom, a limpeza do aparelho Tá praticamente pronta Vocês podem ver aqui Deixa eu tirar essa garrafa aqui Ficou bem legal Sobrou umas poeirinhas Que é a poeirinha que sobe Enquanto a gente tá limpando Principalmente porque eu tô limpando Aqui dentro agora Então sempre sobram uns pozinhos ali Aqui ainda falta terminar de limpar Enfim Tô no meio da limpeza aí Vai Pra finalizar a limpeza dele Vocês podem observar Que só falta a tampa de acrílico Que tá bem suja Diga-se de passagem O aparelho tá ali Esperando o teste final E aqui é exatamente isso que vocês viram e estão pensando É o par de caixas original Desse aparelho São caixas CL-180 Best Reflex Da CCE Acredito eu que sejam as originais Foram as que vieram quando eu comprei Esse som Essas caixas já vieram com esse aparelho Então É bem provável que sejam originais Vocês podem ver que ele tá bem conservado Só tava sujo mesmo Ele tá em bom estado Tem alguns raladinhos aqui Mas é coisa muito pouca Cadê? É ali mesmo Tem uns raladinhos aqui Mas é besteirinha Umas marquinhas aqui Poeirinha que cai, né? É engraçado como coisa limpa Atrai poeira, né? Eu botei aqui e já começou a cair Pontinho, sujeirinha Enfim Essas caixas aqui Elas estão Mais ou menos Vocês podem ver que elas estão esfarelando um pouquinho Estão no início de esfarelamento Mas por sorte não é nada Não é nada grave Essa aqui ela tá até melhor Mas Estão começando a esfarelar Precisa de um cuidado elas também Porém elas estão funcionando bem Eu testei na época que eu comprei Elas estão Estão tocando legal Bom, vamos fazer o teste final desse CCE Agora com as suas caixas originais Já tá no FM Um lado Do outro lado Altinho Equalizador Vamos brincar um pouquinho com o rádio dele Tudo Feito o sabadão pra botar tudo Segunda-feira Não quero saber Mas 80 famílias vivem irregularmente no Brasil Mas 80 famílias vivem irregularmente no Brasil A M A M Recepção do AM tá bacana Aqui não tem muita rádio AM São acho que 3 estações 3 ou 4 Então Tá pegando até mais Que normalmente Os rádios pegam Vamos pro toca-disco Toca-disco teve a sua Corrêa trocada E uma agulha nova Já estamos aqui com o disco de demonstração Vamos lá Depois da troca do capacitor da fonte O grave dele ficou bem forte Nem essas caixinhas aqui Tão aguentando Aumentar um pouquinho Tá vendo que ela tá arranjando? Alto Tchau 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 Música Ele não tem lift, pra você subir o braço, e não tem seletor pra 45 rotações, ele é um tocadisco simples de 33 rotações. Opa, vamos ver o automático funcionando. Belezinha, o tocadisco ficou zero bala. A única parte que a gente pode falar que não tá zero bala, é o toca-fitas. Os dois funcionaram bem de mecânica, porém esse aqui, o som dele não tá tão alto, ele tá nítido, porém ele não tá tão alto quanto o do deck A. Música Rebobinar Vamos deixar ele rebobinando um pouquinho. Vou botar uma música, vamos ver se tá bom. Tá legal. Avança. Rebobina. E reproduz. Toca-fitas. B. Você vê a diferença? Tá bem mais baixo. Mais de mecânica, ele não deixa nada a desejar. O problema desse aqui é a cabeça mesmo, que tá com alguma sujeira impregnada. Uma sujeira bem lazarenta, que infelizmente o polimento não tirou. Aqui a gente tem uma saidinha de fone de ouvido, P2, estéreo, acredito, né? E é isso. Finalizamos o aparelho. Ficou, vai lá, 95% bom. 5% obviamente é por causa do toca-fitas. O rádio que tava misturando a estação, parou de misturar. Ficou com uma recepção legal. Tanto em FM quanto em AM. Toca-fitas legalzinho. E o disco também ficou bem legal. Vamos finalizar aqui? É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL